Aô, gente boa! É sacanagem, né? Cara, teu descanso tá quase pegando no chão. Aô, gente boa! Agradeço, agradeço. Agradeço a preferência. Pia, lindo, tô errada, tô errada, beleza, reconheceu. Mas, pô, evita fazer o que é errado, cara. Ouvida. Au! Na porra! Setador! O que foi isso, velho? Quase que eu levo uma varetada. 30 segundos caóticos Que isso, gente